Muito bem, meus caros. Então, dando sequência aqui à nossa aula, agora nós vamos tratar especificamente da exploração aurífera que se desenvolve em Goiás a partir de 1727, quando Bartolomeu, então, encontra ouro nas cabeceiras do Rio Vermelho e fundou ali o Arraial de Santana. Bom, para a época, toda essa riqueza, então, ela pertencia ao rei, dado o chamado direito senhorial. Então, o rei tinha o direito exclusivo sobre toda a riqueza que existia nesse território. Então, tudo pertencia ao rei, dado esse direito senhorial. E ele, então, concedia terceiros o direito de explorar essa riqueza, mas desde que fosse pago, então, os devidos impostos à fazenda real. Certo? Então, aquele que encontrava tinha primazia na exploração dessa riqueza, a partir daquilo que estava estabelecido no regimento, né, no documento que orientava essa expedição. Ele tinha a primazia, no caso Bartolomeu, então, tinha a primazia na exploração dessa riqueza por ele encontrada, porém, ele tinha que pagar os devidos impostos, os impostos exigidos pela coroa portuguesa, tá, em relação a essa produção aurífera, né. O imposto cobrado inicialmente, aí era o chamado quinto do ouro, a quinta parte do ouro, né, já descontado aí de qualquer despesa e tal, então, a coroa recebia ali 20% de toda essa produção. Tá ok? Bom, dois tipos de jazidas foram exploradas no território goiano, tá, Mas a ênfase maior fica para a chamada mineração de cascalho, em que foi extraído ali o ouro de aluvião. Mas vamos entender como é que se dava aí, né, cada uma dessas formas de exploração aurífera. Poderia ser a chamada mineração de cascalho ou então a mineração de morro. A mineração de cascalho é aquela feita no veio, no leito ali dos rios auríferos, certo, em que consistia em revirar o leito desse rio, o barranco e separar ali do cascalho o ouro, extraindo-se aí o ouro. Já a chamada mineração de morro, ela era aquela mineração de escavação na rocha, poderia ser o chamado talho aberto, em que abria-se ali uma fenda na rocha, ou ainda a mineração de mina, né, abrindo-se a mina, entrando ali na rocha em profundidade para a extração também desse ouro. Tá ok? Então nós tínhamos aí diversas formas de se extrair esse ouro. Mas no caso de Goiás, no caso específico da mineração em Goiás, o que predominou realmente foi a chamada mineração de cascalho. Até tentaram empreender aqui a mineração de mina, né, mas os resultados foram pífios diante do investimento. exigia-se um número muito maior de trabalhadores para explorar esse ouro em minas, e os primeiros resultados obtidos foram pífios, de tal forma que os mineradores abandonaram, então, essa forma de se extrair o ouro, e o que predominou realmente foi a extração do ouro de aluvião, o ouro encontrado no leito dos córregos auríferos, tá? Então que isso fique bem claro, apesar de existirem essas duas formas, mas o que predominou em Goiás foi realmente a mineração de cascalho. Bom, esse território, ele era dividido em datas. O que era uma data? A data era uma faixa de terras ao longo ali do leito do rio, do córrego aurífero, né, essa data, cada data, ela tinha a medida de 30 braças, certo? A braça tem uma medida aí de 2 metros e 20, então, e esse território era dividido em datas. Claro, como era o acordo, coube a Bartolomeu, no caso do Arraial de Santana, coube o Bartolomeu a organizar, a medir, né, a fazer a medição dessas datas, separar aquelas que ele iria explorar. Ah, mas não ia ficar tudo para o Bartolomeu? Não, eram aquelas que ele tinha efetivas condições de explorá-las, né. Uma outra parte dessas datas pertenciam à coroa, só que a coroa não mandava ninguém para fazer essa atividade, ela leiloava, então, né, cedia, então, a terceiros o direito de explorar essas datas vendidas em leilões, e as demais eram entregues a mineradores que tivessem, no mínimo, 12 escravos para iniciar essa atividade. Então, vejam que a mineração não era para qualquer pessoa, né, era para aqueles que tinham condições de investir na aquisição de mão de obra, né, na aquisição de escravos para iniciar esse trabalho nas minas. E a mão de obra, então, utilizada, né, foi a mão de obra escrava africana, né, seres humanos escravizados que já eram utilizados, né, você já tinha a utilização da mão de obra escrava africana na economia açucareira do Nordeste, depois você tem, novamente, né, aí a exploração dessa mão de obra na economia mineradora do centro-sul do país, e depois na região Sudeste você tem, né, na economia cafeeira, na cafeicultura paulista, também largamente a utilização da mão de obra de seres humanos aí escravizados, trazidos de África. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL